Olha essa ideia pra aproveitar o espaço atrás do sofá que é fácil de fazer usando nicho pra gabinete de computador, isso mesmo. E essa ideia também funciona se o sofá tá encostado na parede, tá? Essa parte aqui é o que eu chamo de Lego pra adultos, onde eu tô montando sozinha esse nicho pra gabinete da Capesberg. Tá bom, pra ser justa o estágio de gato até tentou ajudar, mas por fim eu terminei sozinha mesmo e foi bem fácil de montar. Depois eu fui na minha vizinha que tinha uma porta de guarda-roupa dentro do sopa, cortei ela do tamanho que eu queria, usei batida de pedra como primer pra eu não precisar lixar e depois pintei com a tinta que eu queria. Aí foi só colocar um nicho da Capesberg em um canto, o outro nicho no outro e a tábua por cima. E o que antes era assim ficou assim. E aí, o que você achou dessa ideia? Meu nome é Raiza Guerra e siga o Mania pra mais dicas.